Salve família, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou devendo uma trollagem pra vocês, tá? Mas eu não sabia como fazer isso, porque eu já tentei trair ela, já fiz de tudo e eu não sabia como. Mas, esses tempos eu tava passando ali no centro, e uma mulher que fica vendendo ali nas banquinhas, falou assim, ó, vamos fazer uma tatuagem de renda, sabe aquelas pessoas do comércio que fica pedindo pra você? Aí eu zoei com ela, falei assim, nossa, mas parece tatuagem? Ela falou assim, nossa, parece demais, vamos fazer? Opa, aí vamos fazer, eu falei, não, hoje não. Aí eu cheguei em casa e pensei, falei, pô, e se eu tatuar a Tainara? Tipo, a pessoa errou, aí eu vou ficar pra sempre aqui com o Tainara no braço. Mano, a Tainara vai ficar louca, velho. É a primeira vez que vocês vão ver a Tainara doido. E como sempre, aquela velha história, eu sempre, eu acordei cedo de novo, vocês podem ver com a minha cara de sono aqui, pra chegar lá e estudar a Tainara e fazer todo esse procedimento, pra chegar aqui e desenrolar a trollagem. Então, vamos comigo? Será que a gente consegue bater 100 mil likes nessa trollagem? É muita coisa pro meu canal, é quase a metade do canal, né? Mas, eu confio em vocês, eu acho que a gente consegue. Vamos então, que a gente tem pouco tempo, a gente tem menos de uma hora aí pra fazer tatuagem. Então, comente a hashtag quero mais, vamos bater 100 mil likes aí e vamos comigo. Aí galera, eu cheguei aqui agora. Agora eu vou fazer a tatuagem que eu falei. Vou escrever de vez Tainara, que é o nome da Tainara. Eu vou colocar Tainara. E a hora que ficar tudo prontinho aqui, vou mostrar pra vocês como ficou a tatuagem de rena. Eu acho que a Tainara vai me matar hoje. Então, vem comigo. Câmera. Hoje vai ter treta. Tiga, mas é um cara corajoso. Mano, eu meio tio louco, véi. Eu fiz mesmo o bagulho. Peguei. Agora, agora, agora fudeu. Agora, gente. Uma câmera tudo certinho. Pra gente voltar. Já quando a Tainara estiver chegando. Pra gente já mostrar a paraferrada feita aqui, mano. A Tainara, ela vai me matar, véi. Agora, eu vou enrolar com papel filme. Vou comprar ali. Filme não. Aquele papel de plástico, sabe? E passar uma pomada por cima. Pra pensar que eu acabei de fazer o bagulho, tá ligado? Pronto. Cheguei aqui agora. Agora, eu vou esperar Tainara chegar, né? Eu vou arrumar tudo certinho lá dentro. A tatuagem tá feita aqui. E eu deixo correr que já tá quase na hora dela vir. Tá, beleza. Agora, eu já cheguei aqui. Agora, eu preciso arranjar algum lugar pra deixar a câmera. Filma, né? Mas, tipo assim, normalmente, eu deixo ela aqui na estante mesmo. É onde ela costuma ficar, no caso. Como se ela já estivesse aqui. Como se ela estivesse esperando a gente pôr ela pra gravar. Então, eu acho que eu vou deixar aí, que ela nem vai desconfiar. Então, beleza, galera. É o seguinte. Eu comprei papel filme e eu peguei uma pomada da minha mãe. Pra mim, tipo, enrolar como se tivesse acabado de fazer tatuagem. E eu só não vou conseguir deixar vermelho. Porque se eu esfregar aqui, eu acho que vai sair. Então, pera aí. Primeiro, eu vou passar a pomada. Agora, vamos passar o papel filme. Que eu acho que é isso que quando faz a tal, a gente passa, né? Pra não ficar, sei lá, pra ser beleza criosa. E aí? Uma tatuagem. Agora, é só esperar a tal aparecida chegar. E eu vou falar pra ela que a mulher tá todo errado o nome dela. Ela vai ficar muito puta, mano. Não esquece de bater a nossa meta de like. E vamos lá. Vou ficar no meu cantinho ali, escrevendo meus negócios. E deixa ela chegar. Eu tô com a minha bunda doendo. Tá a bunda doendo? Tô meio injeção. Eu tô até com o bundão aqui. Ela... Olha. E aí? Qual foi a escola hoje? Vai, foi normal. Eu levei até uma bolada hoje. Bolada? Devei. Olha o meu sangue. Vida. Oi. Antes da gente começar a gravar, eu preciso te falar uma coisa, mano. Eu ia fazer uma surpresa pra você, né? Uma surpresa muito romântica. Hum. Só que deu ruim. Tá, que surpresa. É, então... Eu... Deu ruim muito ruim? Não, deu ruim pra caralho. Tipo, você vai me matar, meu. Ah. Não, eu fui num tatuador, né? Tipo, pra tatuar um negócio. Pra tatuar o quê? Se é aquela vez que você tinha... Diz que ia fazer tatuar e a gente fica com medo, não fez nada. Ai, Thay. Calma aí, caralho. Eu fui escrever assim, Thayná. Né? É. Eu fui escrever Thayná. Credo, amor. Só que aí, é pra piorar a situação. E ele... Ele tatu... Thayná é parecida. Não, não. Não, eu falei, ele tatua Thayná. Aí você deixa comigo e tal. Aí ele... Aí ele tatuou Thayná, meu. O que é que é isso? Ia ter a decoração. Ai, é mentira, amor. É de mentira. É sério, meu. Mentira. Deixa eu ver. Amor, deixa eu ver. Tá doendo. Não, eu não vou bater. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma. Calma aí, vamos conversar. Não vai. Não, deixa eu falar uma coisa antes de você pegar. É, eu vou ver. Não foi culpa minha, amor. Eu não ia pedir por causa... Você já fez merda, já disse que fazer nome. E que fazer nome, se tem problema. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei, ó, Tati. Tatua Thayná. Ele falou que não contou Thayná. Amor, nunca na vida você faz tatuagem de namorada, de marido e de chave. Porra, eu vou achar que tá doendo, peste. Mentira. Deixa eu ver. Pera aí, não. Você já viu? Deixa eu ver. Não. Eu não vi, eu vi rápido assim, ó. Não, tá aí, ó. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu ver. Pera. Tá doendo, vida. Não tá doendo. Tá doendo. É que você não tava batendo desse jeito. Mas você tá batendo em mim? Vida, é sério. Deixa eu ver. Eu não vi a culpa não foi minha, vida. Pera aí, pera. Calma aí. Calma, brava. Não fica, não. Calma, vida. Deixa eu ver. Calma. Calma. Para, me... Para. Para. Para o céu. Para, que negócio feio. Mas vida. Quem vai ficar com esse troço horroroso aqui no braço? Pera aí. Ó, para. Para, você tá me machucando. Você tá me machucando? Ai, você me bateu, peste. Ai, ai, doeu, meu. Ai, ai, doeu. Ai, tá doendo. Tá doendo. É de verdade, essa bosta. Esse troço. Mentira, não é de verdade. Lógico, é de verdade. Você não ia fazer de verdade. Mas não, eu fui sem querer, meu. Que sem querer? A culpa não foi minha. A gente sempre falou que não queria fazer essas coisas, que é feio. É feio, vida. É coisa de gente burra. Mas eu sei, vida. Mas, então, não me interessa que tá escrito Tainara no meu braço, Tainara, né? Não me interessa, sim, mas é coisa de gente não. Vamos ficar pra sempre com o Tainara no meu braço? Não vai ficar pra sempre. A gente vai tirar essa porcaria agora. Não vai tirar, não. Vai doer, vida. Já vou tirar na unha esse negócio. Você para de fazer isso, meu. Parou. E que tatuagem feia também? Foi em que lugar que você foi fazer esse negócio? Não te interessa. Ai, que letra mais feia. Que bonito. Nossa, amor. Que coisa... Bem aqui, que coisa feia. Eu escrevi Deus é mais. Escrevi Deus é mais. Você tá brincando. Deixa eu ver. Não é de verdade. Tá bom, isso é só. Deixa eu ver. Vou escrever amor só de mãe. Não é só de mãe. Tem nossa namorada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, Paty. Ai, Paty. Ai, Paty. Ai, Paty. Ai, Paty. Para, deixa eu ver. Ai, ai, doeu, meu. Deixa eu ver. Sai. Deixa eu ver. Não, não, vida. Que bom feio. Eu sei que foi isso. Pra que você tem que fazer essas coisas? Que surpresa. E mesmo que fosse mal homem, eu não ia gostar. Eu acho feio. Desculpa, então. Não desculpa. Desculpa, vida. Como que vai tirar esse negócio aí agora? Não sei. Não sei. Não sabe? Você vai arranjar um jeito de tirar. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Não desculpa, mano. Não, eu só não termino com você porque eu te amo. Mas você vai tirar esse negócio, Gabriela. É caro pra tirar, vida. Que caro? E quanto que é pra fazer um treco feio desse daí? Falei cinquentão. Ah, foi na onde você fez isso? Na favela? É por isso que eu escrevi Deus é mais. Amor, só de mãe. Passou? Não. Você me desculpa? Não. Foi sem querer, vida. Uhum. Foi, vida. Uma vida não tem culpa. Você acha que eu ia falar pro cara escrever Tainá no meu braço? Eu acho que você tem culpa de já ter ido fazer Tainá. Ela... Você não tá... E Tainá? Ah, pode puxar. Para, para, para. Respira. Pronto. Passou? Não. Calma, vida. Pronto. Deixa eu ver essa porta. Não vai ver. Não vai ver. Você vai me bater? Pronto. Eu vou te bater se não me largar que eu tô com dor de cabeça. Amor, eu tô de TPM. Eu tô com dor de cabeça. Tô com dor na perna, tô com dor na bunda. Nossa, Gabriel, você é muito tonto, cara. Tá bom. Tá bom, para. Não, você é sem graça. Não, passou. Você é sem graça. Foi sem querer, vida. Não é sem querer, não. E agora, o que a gente faz? Vai tirar. Vai tirar como? Não sei. Sabendo o que que não deixa você ver? Vai deixar o ver. É mentira. Não é de verdade. De verdade? Como é que eu vou dar tatuagem, você não é de verdade? De rena. Não é rena. Falso. Como que rena tá aqui, tá agora? Rena, se você não sabe, fica no braço da pessoa. Rena, que eu conheço só de papai, não. Tô brincando, vida. Tô brincando, fica braço. É zoeirinha. Só assim, braço. Não, vida. É sério. É sério. Agora é sério. Não foi culpa minha. Tipo assim, eu fui só brincar. Ah, foi culpa... Ai, vida. Para com essa cara, meu. Tem muito culpa. E agora? A gente precisa dar uma solução. Para de ver assim. Eu fiz uma solução. Para. Para, vida. Para, vida. Para. Para, vida. Isso aqui é dar risada, meu. Pela minha cagada. As pessoas cagam a vida. Ah, mas você cagando uma tatuagem, Gabriel. Ah, vida. Foi isso aqui. E não tá terminado. Ela tá borrada ainda. Uhum. Eu preciso ir pra fazer outra sessão. Não dá para tirar essa porcaria de sua vida. Não tem como tirar, vida. É isso que eu quero falar. Tem como tirar sim. Vai tirar sim. Olha a lixa. Feio. Tá bonito, é bonito. Isso é feio. Isso é feio. Vida, eu vi na internet. Declarações de amor para namorada. Ah, tá. É sério, é que tinha um monte de cara desenhando. Ah, eu fui pôr. E vou ter você falado que era feio e foi fazer um negócio desse. Ah, vida. Força do hábito. É que eu, é para demonstrar o meu carinho. Quando os outros veem esse negócio, nossa, o seu tá fudido. Você vai tirar. Você vai tirar. Olha ele. Ai, que de mentira. Eu sabia que eu ia fazer mentira. Eu sabia que esse fosse de verdade, ó. Ai, que de mentira. Ai, vida. Nossa, essa tatuagem de rango que eu fiz era uma bota. Mas a mulher não sabia nele. Tô em tinta. Ah, vida. Você ficou brava? Eu não gosto de ser engraçado, cara. Ai, é tudo surto. Amor, você fica fazendo essas coisas sem graça. Ai, mas eu comecei... Nossa, a tatuagem ficou meio bosta, olha aí. Nossa, você é muito sem graça de ver isso com as pessoas. Que sem graça de ver isso com as pessoas. Fica fazendo essas coisas. Ai, tá gravando. Toda vez você faz... E tá gravando de novo. Tá, vida. Vai de brigar comigo. Nossa senhora. Eu vou começar a fazer essas porcadinhas. Não, vem cá, vida. É brincadeira. Que graça tem que fazer isso com as pessoas? Não tem graça de ver. Você está vendo que você está de TPM, filho. Não, mas tá. Também tô. Mas não tem graça de fazer isso com as pessoas. Eu não gosto disso. Sabe que eu não gosto. Tá bom. Ai, já... Amor, eu tô doendo, amor. Ah, vida. Pode ser chata. Foi uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Vou ficar fazendo brincadeira chata desse mundo. Eu não desenhei de verdade sem nada. Eu ia escrever por um, né? É. Uhum. Amor, eu vou começar a fazer esses negócios chatos com você. Você vai ver. Ai, meu Deus. Eu vou começar a fazer. Não, vida. Eu vou fazer sério. Não, não vai fazer sério. Você vai ver. Você vai escrever aqui, ó. Não, vou te largar. Gabriel Vanginho. Vou te largar de verdade. Vai me largar porque... Aí você para de fazer suas patifarias com as pessoas. Patifaria, vida. Não sai essa bosta agora, não? Nossa. Eu vou ficar 15 dias com o Tainara no meu braço. Ai, ai. Ah, vai. Você vai tirar conta com a gente. Não vai querer. E você rasgou o braço, Gabriel. Rasgou pra ter que fazer, vida. Meu Deus do céu. Nossa, você é muito burro, meu. Para de me xingar. Para de falar assim. Vou ficar 15 dias aqui e acabou. Ah, então você vai ficar 15 dias sem me ver. Chato. 15 dias sem namorada. Dá tchau, então. Não dou tchau também. Vida. Ele sempre quer gravar o melhor filme na vida. Vida. No melhor jeito. Passou, nervoso? Passou. Depois de 15 minutos. Se você tiver respeito de verdade, eu não ia ficar como você. Ah, vida. É Tainara, vida. É quase igual ao seu nome. Ai, ai. Não, não beliscou. Ai, ai. Quase igual ao meu nome. É, vida. É Tainara, Tainara. É só eu aventurar. Ha, ha. Ai, para de beliscar, meu. É, já terminado. Para de beliscar, pede. Vou bater no C. Eu já te boto, hein. Bate aonde? Ai, que negócio feio, Gabriel. Vai ficar 15 dias aqui e acabou. Vai ficar 15 dias sem me ver. Não vou, não. Sem me ver. Vou andar com você. Ainda o povo vai perguntar a Tainara o seu nome? Por que eu tô saindo, tchau. Quer terminar comigo? Você vai ficar bravo. Vai acabar o vídeo com a Tainara lá de fundo, deitado, nervoso, puta, porque ela tá de TPM. Cara, já fica tão solteiro, tá? Tô solteiro. Vai ficar solteiro e não pode ficar com ninguém. Hoje. Gente, vamos bater 100 mil. 100 mil likes. Nossa, se bater 100 mil likes aqui eu... Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. E agora eu vou ficar com o Tainara aqui, ó. Por mais... Nossa, senhor. Tá, 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 puta. Eu vou ficar 15 dias, tá, puta. A vida é bonita. Você quer que eu pago? Não tem como eu pago. Mas, beleza. Fui.